Olá, eu sou o professor Ediel e no vídeo anterior nós vimos sobre semitom, que é a menor distância entre uma nota e outra que também pode ser chamado com intervalo de segunda menor, porque eu tenho no caso duas notas e a menor distância entre elas é um semitom. Bem, se eu tenho um semitom, juntando dois semitons eu posso ter um tom. Então olha só, vamos lá, de novo nosso amigo Sol. Bem, lembra que a segunda menor que era um semitom, que era o Lá bemol, olha só, que é a menor distância entre elas? Se eu tiver mais um semitom, olha só, vai vir para cá e eu fico com o Lá natural. Olha só a distância, um semitom, daqui para cá dois semitons. Então aqui eu tenho um tom, do Sol para o Lá. O Sol, uma segunda maior, tá bom? Então nós tínhamos a segunda menor, quando é um Sol e um Lá bemol. E agora uma segunda maior. E lembrando que este é um intervalo melódico ascendente, né? Nós estamos tocando a nota mais grave e depois a próxima mais aguda. Bem, então temos também agora um intervalo melódico descendente, né? Este aqui é o Sol. E vou descer um tom agora, olha. Um semitom, dois semitons. Fá natural. Né? Então aqui a gente tem uma segunda maior. Vamos ouvir para perceber a diferença da segunda menor para a segunda maior. Olha só. A segunda menor, essa aqui, olha. A segunda menor. Segunda maior. A gente vai ter que, cantando, a gente vai aumentar um pouquinho essa distância. O semitom ou segunda menor. Segunda maior. Lembrando, pessoal, que para identificar isso auditivamente, é prática, tá bom? Treino. Então temos vários aplicativos. Eu vou colocar aqui na descrição alguns links para vocês. Para o celular mesmo. Que ajuda a identificar esses intervalos, tá bom? Então temos aqui a nossa segunda maior e a nossa segunda maior. Menor, perdão. E temos o tom, né? Tom e semitom. Bem, vou dar mais um exemplo ali para vocês. Olha só. Vamos pegar do dó. Correto? Esse dó aqui. Para ter uma segunda maior descendente, eu vou ter que ter um tom agora abaixo do dó. Esse aqui é o dó. Um tom abaixo do dó. Onde vai ser? Dois semitons, correto? Um tom, dois semitons. Um semitons, dois semitons. Olha só. Essa notinha aqui. Lembrando que para ser uma segunda, se é o dó, eu vou precisar de a próxima nota, no caso descendente. Dó, si. Olha só. Lembra? Aqui é o si. Eu desci o si. Um semiton. Então, si bemol. Então, olha só. Dó, dó, si bemol. Eu tenho um intervalo de segunda aqui. E apareceu o acidente. Então, a gente precisa entender que os acidentes nem sempre vão aparecer apenas quando for segunda menor. Igual a gente viu no vídeo anterior. Nas segundas maiores, os acidentes também aparecem. Tanto bemóis quanto sustenidos. Tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição um link para um PDF de exercícios. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.